Fala galera, hoje mais um vídeo sobre fundamento básico do Muay Thai e hoje eu vou trazer para vocês uma técnica muito característica da arte, que é a cotovelada. Então galera, a cotovelada é a técnica que mais eu tenho recebido mensagem ultimamente pedindo. É muito comentário da galera pedindo técnica de cotovelada, então finalmente estou gravando esse vídeo. A cotovelada é uma técnica bastante simples, tá? Então eu vou mostrar para vocês primeiro as indicações metodológicas, os detalhes que constroem uma cotovelada e depois eu passo as duas variações mais comuns, que são a cotovelada circular e a cotovelada frontal. Beleza? Então vamos para os detalhes. Então a primeira coisa é a seguinte, a cotovelada sempre se bate andando para frente, tá? Porque ela tem por característica ser um golpe de curta distância, então eu vou avançar para chegar na curta distância e colocar a cotovelada, tá? Mesmo que vocês já estejam em uma distância curta, batam sempre andando para frente. Cada cotovelada é um passo à frente, tá? Não deixem de fazer isso. Mesmo se às vezes vocês já estão em uma distância curta, um movimento atrás já tira o adversário da distância de onde o corpo acertaria. Então sempre bate a cotovelada andando para frente. A segunda coisa, a mão da cotovelada é sempre aberta. A mão do braço, que vocês vão botar o cotovelo, deixa aberta, relaxa essa mão. A tensão que vocês vão gerar é no ombro. Então o ombro vai fazer mais força, o ombro vai fazer essa explosão e a mão de vocês vai ficar relaxada, ok? A mão contrária da cotovelada é sempre na testa. Cola ela na testa, não é só levantar a guarda não, deixa ela sempre encostada na testa. Eu acho que é um ponto de referência bom, porque pense que a primeira resposta imediata, mais simples, é uma cotovelada de volta. Ele já está na distância, é simples de fazer e se a mão de vocês estiver bem colocada, a cotovelada vai pegar no braço, tá? E na testa, não é na lateral, sempre na testa, porque vocês protegem tudo. Do rosto, inclusive a testa, que é um alvo fácil para corte, é onde se busca normalmente jogar o cotovelo, tá? Então, mão contrária da cotovelada é sempre na testa. Queixo baixo, tá? Baixa o queixo, é a mesma coisa que qualquer outra técnica, tá? Não vai bater o cotovelo levantando o queixo também, é um erro comum de se ver volta e meia. E usem o tronco de vocês, tá? O tronco vai ajudar a colocar essa força mecânica. É como o cruzado lá que eu falei no outro vídeo, é uma cadeia cinemática inteira, onde um segmento empurra o outro e vocês conseguem gerar, fazer com que o corpo de vocês gere força mecânica necessária para o golpe ser mais contundente, beleza? Essas são as indicações metodológicas, esses são os detalhes que vocês precisam ter por regra em qualquer cotovelada que vocês vão utilizar, tá? Então, as duas cotoveladas que eu vou mostrar para vocês, usando essas indicações metodológicas, é a circular, mas o nome já fala circular, né? Ela faz um movimento circular. Então, avançando, tá? Avança lá a base, mão contrária na testa, mão da cotovelada aberta, tá? Sobe ou baixa o queixo, usa o corpo para bater. Bate e volta. Bate e volta. Lembra? Usa o tronco. Uma coisa importante é, não bate a cotovelada e passa do alvo, você atira no alvo, ok? Tá aqui, cortou, passou, já volta. Tem que ter essa recuperação. Bate e volta, ok? Bate e volta. Movimento simples, ó. E volta. E volta. Certo? Sim, vou mostrar de lado. Então, ó. Avança, mão da cotovelada aberta, mão contrária na testa, bate. Volta. Bate. Volta. Bate. Volta. Beleza? Cotovelada frontal. O nome já fala frontal, é para frente. Parece óbvio, né? Mas não é. É muito comum da gente ver essa cotovelada sendo batida para cima, tá? Não é, é para frente. Então, as indicações metodológicas são as mesmas, tá? Avança, mão aberta, mão na testa. Gravem isso, tá? E o cotovelo, ele vai para frente. Vai fazer uma incisão grande do ombro, ó. Vai fazer um movimento de ombro, ó. Pum, para frente. Pensa como se estivesse passando gel no cabelo ali, ó. Pum, para frente. Pum, para frente, ok? Bate. Para frente. Avança e volta. Avança e volta, ok? Ó. Para frente, tá vendo? Para frente. A força é para frente. O adversário está na sua frente, você quer bater para frente, bater nele, ok? Simples, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não esquece. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações quando saírem os próximos vídeos. Um abraço e a gente se vê no próximo. Um abraço e a gente se vê no próximo.